Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês, boa tarde, boa noite, bom dia Vou falar aí mais uma vez aí, outra novela do Palmeiras que termina mal, né? Ao que tudo indica, vai terminar mal de novo, né? Como toda novela termina no Palmeiras desse jeito O Alan, o rapaziada, o Alan, que falaram que ia ter reunião, que depois do jogo de ontem contra o Milionários ia ter contato com o Palmeiras Saiu agora há pouco aí no GE A matéria, né? No Globo Esporte, alvo do Palmeiras, Alan, negocia novo contrato com o Atlético Mineiro Vou colocar aqui na tela pra vocês, ó O Volante e o Galo conversam sobre a possibilidade de ampliar vínculo que irá terminar em 2025 O staff de Alan pretende fazer reuniões formais com a diretoria alvinegra no intuito de prorrogar o prazo final do vínculo Rapaziada, é muito estranho isso, né? É muito estranho, na minha opinião, parece que os jogadores estão usando aí dessas artimanhas aí do futebol Pra conseguir um contrato, uma renovação, um aumento, né? Do nada foi esse interesse do Palmeiras, né? De querer ficar com o jogador e agora o cara já vai renovar contrato, né? O Atlético vai correr pra ficar com o jogador Eu acho que até o Alan usou aí o Palmeiras pra fazer esse trampolimzinho aí, né? E também falar do Palmeiras que não consegue contratar um jogador, mano Olha esse Paulinho aí do Atlético Ontem fez dois gols É brincadeira, né, mano? O Palmeiras não conseguiu trazer um jogador e agora tá Desde que sabia que o Danilo ia sair E não se programou, agora fica aí nesse Esse marasmo aí, não consegue ir no mercado, contratar alguém E mais um jogador aí que não vem, né? Olha, eu acho que esse ano aqui Se chegar um jogador é muito Comenta aí o que você acha sobre isso Você acha que o jogador usou o Palmeiras pra fazer esse trampolim? Ou não? Você ainda confia que ele vai vir pro Palmeiras? Se você confia que algum jogador vai vir pro Palmeiras Deixa nos comentários aí E rapaziada Eu criei um canal lá pra postar algumas coisas que são de Coisas de canal aberto, TV aberta Então eu tô postando lá pra não dar strike aqui no canal Eu vou deixar o link No primeiro comentário Se eu pudesse escrever lá Porque vai ter muita coisa lá que eu não vou poder postar aqui Beleza? Coisa aí, conteúdos com direito autoral Então Dá essa força aí Vou colocar o link aqui no primeiro comentário Grande abraço pra todo mundo Valeu, é nóis!